Olha, eu te diria que são as escolhas que as empresas têm que fazer, né? Porque a customização é o inimigo da escala. Então, as empresas que estão buscando essa produtividade, essa eficiência, elas entendem que é importante adotar o máximo possível do que está disponível. O negócio da Natura é bem estar bem, não é customizar um ERP, né? Mas a gente entende que as customizações muitas vezes são necessárias, mas elas podem seguir uma metodologia que garanta que a gente também as mantenha no tempo, que elas não virem pontos de falha, pontos de complexidade. Hoje tem algumas bases legadas à ECC que você aplicar uma nota de segurança, algo tão simples quanto isso, é um projeto que a empresa tem que parar de faturar para conseguir fazer. Então, isso é inimigo de inovação, de você manter segurança. Quando a gente consegue articular todas as vantagens, né? Eu não estou dizendo que é fácil chegar lá. Os projetos têm os seus desafios, mas quando você articula todas essas vantagens do novo modelo e traz a plataforma para hospedar aquilo que é necessário, inclusive em ABAP, tem uma série de códigos em ABAP que podem migrar para o BTP. A gente tem o ABAP no BTP também, né? A gente tem linguagens de mercado. Então, a evolução não é só da tecnologia, porque o S4, ele é outro produto, gente. Ele não é uma evolução do ECC, ele é um outro produto. Ele não tem mais a base analítica e a base transacional. O HANA, ele trata um único dado. Olha que simples. Você não duplica um monte de dado, você não precisa mais de um BW ali, de um ambiente onde você faz todo o seu analítico, você duplica custo, você gera mais risco. Então, tem muita simplicidade do ponto de vista de arquitetura. Mas o que eu também gosto de refletir com os clientes, porque acho que é meio óbvio você pensar na evolução da tecnologia, né? Então, sei lá, o Sesco implementou o R3, né? Foi até antes do ECC, em 98. Sei lá, talvez a gente nem tivesse celular em 98, se tivesse, como é que ele era? Imagina o que fazia um celular lá em 98. Pensa o que faz a nossa vida hoje estar no celular. Imagina o S4, HANA, de 2024, comparado do ponto de vista de capacidade mesmo, de tudo que a tecnologia permite, né? Então, a evolução tecnológica, eu acho que ela é muito clara. Mas eu gosto de falar também da metodologia, porque tem uma evolução de metodologia, né? Lá no final da década de 90, quando o boom dos RPs era um pouco a lógica inversa, né? O que as empresas faziam? Elas faziam o tal do blueprint, né? Então, os consultores iam lá, mapeavam todos os processos daquela empresa, pegavam tudo aquilo e jogavam para dentro do sistema. Ao final daquele projeto, que muitas vezes levava dois, três anos, aquele já não era mais o SAP, aquele era o XYZ, porque ele já tinha toda aquela característica, né? E ele ficava monolítico, porque todas as inovações que o SAP ia lançando, os clientes poderiam aproveitar parcialmente. Mas por que não tinha outra opção? Porque não existia a cloud. Hoje, com o advento da cloud, eu consigo segregar o sistema de gestão, aquele que é o core, financeiro, administrativo, de produção, que ele se repete, né? Na grande parte das empresas. São 50 anos de melhores práticas em gestão de negócio. Então, a gente tem muita coisa boa, já embarcada, pré-configurada aqui. E eu trato numa outra camada, aquilo que é especificidade. Ah, poxa, eu tenho diferentes canais de vendas, ou eu preciso cortar o dado de um jeito diferente. Eu trato na outra camada. Quando vem uma novidade do S4, do RISE, eu atualizo aqui e eu não necessariamente mexo aqui. E a integração é nativa, né? Então, a evolução de metodologia e de arquitetura nos permite tirar o benefício da nuvem. Hoje, a metodologia que a SAP certifica os seus parceiros, que é a metodologia Activate, ela é realmente a lógica inversa do passado. A primeira fase, que é a fase que a gente chama de explorar o S4, ao invés de eu ir lá na Natura e perguntar, Natura, como é que você trabalha? Eu falo assim, olha tudo que o S4 te oferece. E eu não faço mais um fit gap, como eu fazia ano passado, eu faço um fit to standard. E aí eu falo, putz, olha, 90%, chutei um número aqui, tá? Não sei qual é o número da Natura. X% atende. E eu tenho percebido uma visão, especialmente do CFOs, tá? O CFO, se puder, 100%. Porque é custo, gente. É risco, é ponto de falha. Eles querem o máximo. O negócio, nem tanto. Poxa, mas eu sempre recebi aqui o relatório com duas estrelinhas, agora vai vir só com uma. E aí são as escolhas. Receber com duas é o teu diferencial de negócio? Então trata no BTP. Não. Não, cara, dá pra viver com uma e ter essa eficiência e ter esse ganho. É uma escolha. Então, acho que são conversas de processo mesmo que as empresas têm durante essa fase do Explore, que é a nossa metodologia. Eu vejo como uma grande evolução, porque eu já parto de tudo que a solução oferece de melhor e aí eu trato a exceção. Eu não jogo toda a exceção pra dentro. Daí também que vem o ganho. Mas assim, é uma jornada, gente. É uma grande jornada, né? Muitas vezes, ao virar pro S4, a gente já elimina uma série de programações customizadas que é muito interessante. Tem cliente que tem customização que não sabe pra que que serve. E tem, não é pouco. Tem cliente que tem milhares dos ex, né? Os famosos, as famosas customizações que não tem mais quem criou o código, que perdeu a referência da documentação. Olha quanto, olha o risco. Você fica dependente de um conhecimento que não está sistematizado. Então, tem muito ganho do ponto de vista de governança pra empresa. Agora, obviamente que é mais fácil começar do zero do que migrar. E aí vai depender. Cada escolha vai fazer... Cada empresa vai fazer a sua escolha.